A poliomielite é uma doença viral altamente infecciosa e que pode resultar em grandes déficits para o indivíduo e até mesmo a morte. Já foi muito temida e hoje está controlada e caminha para a erradicação global. Vamos entender melhor a poliomielite neste vídeo do Fisiologia Humana. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença infecciosa causada pelo poliovírus. Ela ocorre há milhares de anos e foi primeiramente reconhecida pelo médico Michael Underwood em 1789. O agente causador da doença, o poliovírus, foi identificado em 1919 pelo imunologista Carl Landsteiner. O vírus causa infecção enteral, ou seja, do trato gastrointestinal, especialmente dos intestinos. Mas a infecção intestinal não é o problema. O problema é as raras vezes que a infecção vai além do acometimento enteral. O poliovírus possui três sorotipos diferentes e o período de incubação varia de poucos dias até 35 dias. A doença causada pode ser de forma abrangente classificada em branda e grave. A forma branda da doença representa a maioria dos casos, cerca de 99%. 70% dos indivíduos são assintomáticos. 25% apresentam sintomas leves, como febre e dor de garganta. E cerca de 5% apresentam sintomas moderados, como dores nos membros. A forma grave, aquela onde ocorre paralisia, é a minoria dos casos e atinge cerca de 1% dos infectados. A maior parte dos pacientes, onde o vírus atinge o sistema nervoso central, desenvolve meningite asséptica e apresentam uma variedade de sinais e sintomas clínicos, como dor, geralmente envolvendo cabeça, pescoço, abdome e membros, diarreia, vômitos e letargia. Cerca de 1 a cada 1.000 infectados desenvolvem a forma paralítica da doença, onde ocorre fraqueza muscular e paralisia flácida. Esta paralisia flácida é chamada de aguda, pois muito frequentemente o paciente recupera os movimentos. Dependendo do local que a paralisia ocorre, ela pode ser classificada em espinhal, bulbar e bulboespinhal. Frequentemente leva paralisia dos membros inferiores, mas também pode causar paralisia de músculos da cabeça e do pescoço e do diafragma. O acometimento do diafragma é especialmente perigoso, pois por ser um músculo imprescindível para a respiração, a sua paralisação é fatal sem intervenção médica. A maioria dos pacientes que sofrem paralisia recuperam-se completamente entre 1 e 2 semanas. A morte acomete uma minoria dos pacientes que apresentam acometimento do sistema nervoso, com uma letalidade entre 2 e 5% em crianças. Porém, adultos, quando apresentam sintomas de infecção do sistema nervoso, apresentam uma mortalidade significativamente maior, entre 15 e 30%. Como descrito, a maior parte dos indivíduos infectados não desenvolve doença significativa. Isso ocorre do fato do sistema imune ser capaz de controlar a infecção na maioria dos casos. Porém, em circunstâncias onde o sistema imune é mais frágil, como na infância, mulheres grávidas ou indivíduos imunodeprimidos, o sistema imune pode não conseguir debelar a infecção e a doença se instala. A doença é espalhada através da ingestão de conteúdo contaminado com material fecal e costumava ser um problema especialmente grave em regiões sem saneamento básico. A dispersão do vírus ocorre da seguinte forma. Uma pessoa infectada com o vírus evacua e suas fezes contaminam a água que esta população utiliza. A ingestão desta água por outra pessoa, seja diretamente bebendo a água ou através de alimentos contaminados, poderá levar à transmissão da doença. Portanto, além da vacinação, a melhoria nas condições de saneamento foram muito importantes para conter a doença. Em áreas com boas condições de higiene, a infecção por meio da saliva pode ser mais frequente. Olhando em um panorama geral, o vírus entra no corpo pela via oral, causando infecção na faringe e via enteral. O vírus replica-se neste local por cerca de uma semana e daí invade o sistema linfático associado ao trato gastrointestinal. Em seguida, espalhe-se para a corrente sanguínea, uma condição conhecida como viremia, o que permite ao vírus se dispersar pelo organismo. A viremia pode levar a sintomas parecidos com uma gripe, como febre e dores pelo corpo. Como já descrito, em raros casos o vírus atinge o sistema nervoso central, onde pode causar severos danos, incluindo a morte. A forma paralítica ocorre quando o vírus infecta neurônios motores, neurônios responsáveis por controlarem a ação muscular. Isto pode ocorrer em diferentes locais do sistema nervoso central, como na medula espinhal, no tronco encefálico e no córtex motor. Nesses casos pode ocorrer uma grande variedade de sinais clínicos diferentes, como rigidez no pescoço e nas costas, dificuldade de engolir, dificuldade para respirar, dores, febre alta, fraqueza muscular assimétrica, ou seja, um dos lados do corpo é mais acometido que o outro, entre outros sinais. A forma espinhal é a mais comum da polioparalítica e resulta da infecção dos neurônios motores localizados na região anterior da medula espinhal. Na fase aguda, há uma forte inflamação local e os sinais nervosos não chegam aos músculos, causando perda de força ou paralisia. Conforme a inflamação diminui, o que vai determinar se o indivíduo irá recuperar totalmente ou parcialmente os movimentos, ou se ainda ficará paralisado, será a extensão de neurônios perdidos na infecção. Muito frequentemente, o paciente recupera integralmente os movimentos, mas também pode ocorrer grave perda de força ou até mesmo paralisia total. É mais frequente nos membros inferiores e geralmente é assimétrica. Como os músculos não recebem mais inervação e, portanto, não mais se movimentam, há uma grande perda de massa muscular, o que, por sua vez, prejudica em muito o indivíduo a andar. A forma bulbar é bem mais incomum do que a espinhal, atingindo cerca de 2% dos pacientes que desenvolvem a polioparalítica. Os principais sinais são a dificuldade na fala, respiração e para engolir, o que pode causar acúmulo de saliva e sufocação. A forma bulbo-espinhal, onde há o acometimento tanto do bulbo como da medula espinhal, ocorre em aproximadamente 20% dos casos das formas paralíticas. Nesta forma, há grande perigo de acometimento do nervo frênico, que enerva o diafragma, o que pode causar insuficiência respiratória e morte. Hoje, a poliomielite está em vias de erradicação global. Nos Estados Unidos, foi erradicada em 1979 e no Brasil, em 1990. De milhões de casos anualmente, em 2021, a poli causa não mais do que poucas dezenas de casos no planeta. Os sorotipos 2 e 3 já foram erradicados globalmente. Casos de infecção pelo sorotipo 1 estão restritos a apenas dois países atualmente, o Paquistão e o Afeganistão. O fato da poliomielite afetar somente humanos e ser um vírus que sofre poucas mutações, facilita o processo de erradicação. Mas se hoje a poliomielite não é uma ameaça tão presente, não podemos dizer o mesmo do passado. No ano de 1916, só nos Estados Unidos, 7 mil pessoas morreram de polio. Tanto na Europa como nos Estados Unidos tiveram quarentenas e restrição na circulação, inclusive com cidades proibindo a entrada de pessoas. Mas nada disso funcionou e os casos continuaram elevados. A grande diminuição dos casos de poliomielite veio com a introdução das vacinas e com as melhorias de saneamento básico. Apesar de hoje novos casos de polio estarem restritos a alguns países, há ainda muitos pacientes que apresentam as sequelas da doença, com graus de paralisia diversos. Mas além das sequelas, há uma condição chamada de síndrome pós-polio, que ocorre em 20 a 50% das pessoas que tiveram poliomielite. A síndrome pós-polio é a manifestação dos sintomas da polioparalítica em pacientes que apresentam prolongada estabilidade após terem tido polio. E quando se diz prolongada, é prolongada mesmo, sendo que a síndrome pós-polio pode ocorrer diversas décadas após o paciente ter se recuperado. O indivíduo começa a apresentar sinais de fraqueza muscular, fadiga e dores. Também pode ocorrer dificuldades para engolir e distúrbios do sono. Pode ocorrer em qualquer indivíduo que teve polio, mesmo aqueles que tiveram completa recuperação. E até mesmo naqueles que não apresentaram a forma paralítica da doença. Mas por que isso ocorre? Os mecanismos não são completamente compreendidos, mas a hipótese mais aceita é a da fadiga neuronal. O mecanismo é o seguinte. Quando o paciente tem polio, ele perde neurônios motores. Se ele não perder uma quantidade muito grande, os outros neurônios que sobram são capazes de suprir a demanda dos que foram perdidos e o paciente fica sem sequela. No entanto, os neurônios que sobraram ficam sobrecarregados. E com o tempo, esta sobrecarga cobra o seu preço e os neurônios começam a degenerar, fazendo aparecer os sinais típicos da poliomielite. Muitas vidas foram perdidas para polio e muitos indivíduos sofreram com profundas debilidades. Essa é a capa da revista da Organização Mundial de Saúde anunciando a erradicação da varíola. Esperamos que em breve possamos ver a morte da poliomielite. Se gostou do vídeo, colabore com o canal, curtindo e se inscrevendo no Fisiologia Humana. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.